Engole o choro e faz o L E o Rodrigo Maia está bastante insatisfeito Pra não dizer desconfortável E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e isso aqui é o Pé de Pano Que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre o que está acontecendo com o Rodrigo Maia Podemos ver aqui, segundo reportagem do Pleno News que diz Maia é hostilizado em hotel e rebate fazendo o símbolo do L Ex-presidente da Câmara foi chamado de ladrão E aí pessoal, circula um vídeo nas redes sociais Que a gente vai dar uma olhada juntos Onde o Alexandre Frota fez questão de sair em defesa do Rodrigo Maia Mas primeiro vamos ver o vídeo aí na íntegra Dá um play! Sim, Pé de Pano Vamos ver aí o que aconteceu com o Rodrigo Maia É gostoso? Tudo que você roubou da gente, deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda né? É gostoso? É besteira? É o seu dinheiro? Para com isso o que? Você está feliz? Você põe a cabeça no trébico, tira a mão de mim Não põe a mão em mim Não põe a mão em mim Não saio não É gostoso o casado com o bodido? O Rodrigo Maia está bastante desconfortável Você viu só, Pé de Pano Ele está sem saber o que falar É gostoso o casado com o bodido? Fala! Deve ser gostoso, né? Não, não tem que estar aqui, eu não agafando Não tem que estar aqui, eu não agafando Ladrão, 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 ladrão O Rodrigo Maia fez o L Sim, Pé de Pano Olha aqui, pausamos o vídeo E mostra que o Rodrigo Maia fez o L com as mãos Pé de Pano Olha lá Olha lá, Pé de Pano Novamente, se a gente der um zoom Você vai ver que o Rodrigo Maia fez o L Esse aí gosta de fazer o L Olha lá, Pé de Pano A imagem não está muito boa, mas dá para ver que ele fez o L Como dizia a reportagem do Pleno News Vagabundo Aí quem compartilhou foi o Frota, o vídeo E o Frota saiu em defesa do Rodrigo Maia Ele postou em suas redes sociais na data de 20 de novembro de 2022 Mais especificamente Twitter Qualquer um pode checar aqui, selo verificado Arroba 77, underline Frota Tá escrito o seguinte Rodrigo Maia e família são atacados pelos bandidos importunadores Quando se juntam, os covardes ficam valentes Ignorância e brutalidade O resultado é o que aconteceu hoje no hotel da Bahia Maia foi agredido no café da manhã E aí ele terminou aqui com um palavrão O Frota está bastante indignado, pé de pano E será que ele vai fazer o L também? Eu acho que o Frota vai fazer o L Tá todo mundo fazendo o L, pé de pano E parece que essa novela ainda vai dar muito pano pra manga Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Siga o pé de pano nas redes sociais Procure por patinha de pano Patinha de pano Isso eu não vou admitir Pode me seguir nas redes sociais Sim, siga o pé de pano nas redes sociais Procure por patinha de pano Patinha de pano Aqui por exemplo ele está postando coisas muito bacanas Como por exemplo esta postagem a respeito do Whey Protein Vamos dar uma olhada aqui A legenda diz né Eu explicando pela minésima vez Pro meu pai Que suplemento não é bomba Tem gente que não entende nada de nada É verdade o pé de pano Suplemento é uma coisa né Whey Protein é uma coisa Não tem nada a ver com bomba Aí tem outras postagens interessantes também né Como por exemplo esta que o pé de pano compartilhou né Vamos dar uma olhada Aqui ela diz o seguinte Eu agora pra tudo que der errado Engole o choro E faz o L Muita gente vai ter que fazer o L Sim, pé de pano As pessoas vão ter que fazer o L Mas e você que assiste este vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários Quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Siga o pé de pano nas redes sociais Procure por patinha de pano Patinha de pano Tamo junto Forte abraço Engole o choro E faz o L Cabo